O lança aqui da alta Deixa de boné pra trás Deixa de boné pra trás Busa, 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 busa Pega de quatro, pega de quatro Soca, 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 soca Pega de quatro, pega de quatro Soca, 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 soca Pega de quatro, pega de quatro Baila, baila, levanta Taca o cu, taca a choca Baila, baila, levanta Baila, baila, levanta Taca o cu, taca a choca Baila, baila, levanta Taca o cu, taca a choca Baila, baila, levanta Baila, baila, levanta Taca o cu, taca a choca Taca o cu, taca a choca Uh, lança aqui da alta Deixa de boné pra trás Deixa de boné pra trás Puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Pega de quatro, pega de quatro Soca, 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 so Taca o cu, taca a choc Baila, baila, vã com você Taca o cu, taca a choc Boa! 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 Boa!